Oi, eu sou a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha e neste vídeo a gente vai bater um papo sobre dicas de looks de outono para trabalhar. Esta época de outono deixa a gente meio confusa na hora de escolher os looks para trabalhar. Isso porque a meia estação deixa a gente naquele dilema na hora de nos preparar para dias nem tão quentes e nem tão frios. O ponto é, precisamos de soluções práticas, confortáveis, sem exageros e sem deixar o nosso estilo de lado também. Então eu trouxe algumas inspirações de looks de outono para trabalhar. Para te ajudar, eu vou falar de algumas peças estratégicas, você já deve ter algumas delas no seu armário. Essas peças vêm para complementar a sua produção. Dá só uma olhadinha nessas ideias de looks de meia estação. O blazer é uma peça clássica e coringa para as produções mais formais de trabalho. Quer dar um toque de estilo no seu look? Dobre a barra da calça. Os coletes também são peças perfeitas para segurar o friozinho do outono. Use e abuse da terceira peça nos seus looks de trabalho. Caso goste de usar saia lápis ou saia midi, combine com uma camisa de manga ou malha quentinha. Tem também o suéter, que cria uma sobreposição e é uma peça perfeita para os looks de trabalho de meia estação. Agora, se o seu local de trabalho pede looks mais informais, como em agências de comunicação e de publicidade, a minha dica é combine todas as peças anteriores com o tênis. Fica cool e descolado. Agora me conta, meninas, gostaram das dicas de looks de outono para trabalhar? Qual é o estilo que você normalmente mais usa? Formal, casual ou informal? Aproveite, meninas, para quem gosta do outono, a estação só está no começo. Não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever para acompanhar o canal. Um beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho